Tudo games, o jogo que você procura, está aqui Fala aí galera, beleza? Seja bem vindo ao canal Master Game e vamos lá continuar nosso detonado de DWJ 3 Bom galera, paramos lá no pântano retorcido onde a gente tinha feito a missão do monstro do pântano então, teleportei para cá essa viagem aqui é um pouco longe porque eu achei que dava para chegar pertinho quer dizer, na verdade eu achei que eu já ia direto para Oxford eu confundi Oxford com Novigrad então, tipo assim, eu falei pô, já era só teleportar lá para Oxford que já está tudo certo mentira, Oxford não é Novigrad pode ser uma cidade ou uma mini uma pequena cidade de Novigrad eu não sei direito mas são locais diferentes então, aqui para Novigrad a gente não tinha feito ainda então, vamos para lá agora a sua raça espalha doenças derrotismo e abandono e sua mãe é uma vagabunda seu viado então, vamos para cá aqui aqui são uma nova área que a gente não fez no caso né mas como a gente já são eu acho que até eu tenho algumas cartas de salvo conduto se caso precisar eu tenho umas três eu acho que eu ganhei do barão ganhei do cara que eu comprei e fiz a missão e por aí a fora não sei nem se eu comprei alguma mas eu ganhei do barão e fiz alguma missão fiz uma missão empira de Novigrad visite Tris na casa dela vamos lá nosso objetivo agora é encontrar Tris Merigold a nossa bruxinha pense numa bruxa galera oh mulher bonita oh mulher bonita estou com saudade dela faz tempo que eu não vejo ela eu lembro de ter comprado bastante roupa para cada personagem diferente então como vocês puderam ver na 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 Ciri ela estava com a roupa muito bonita eu falei para vocês que eu não tinha visto a roupa ainda então eu comprei para a Tris comprei para a Jennifer comprei para Peira Max então tem quero ver qual a roupa da da Tris agora que que está rolando aqui? o que que está na não há mal que sobreviva ao fogo sagrado o fogo sagrado ilumina queima e purifica o fogo sagrado ilumina queima e purifica eis a chama da graça e da piedade uma pira especial para você abertação boa mas queima devagar você implorará por misericórdia de todas as formas que sabe como outros você não se sente não se nada errado o tamanho do nariz do maluco eu queria viver como vocês ajudai-me povo bondoso por favor e já era bom queima os outros né quem sabe nós se trombondiremos aí Dudu galera pra quem ainda não conhece Dudu é um duplice também ou seja se ele pegar Dudu e Dudu é amigo do Jared se pegaram Dudu se não já pegaram né você está saqueando o lugar meu amigo eu quero só começar vou pegar até 3 pra vocês sumirem daqui 1 ouviu isso? 2 ah olha só ele acha que assusta a gente 3 ah não é? filho da puta vocês estão no lugar errado maluco malte sonhos inferno é só que decidiu colocar um couro deles aqui não dá certo não você tem cheiro de carne podre você é um baitura calma lá a gente divide tenho bastante pra todo mundo não sou um ladrão estou procurando a feiticeira que morava aqui deve estar escondida em algum buraco com o resto delas de quem ela está se escondendo? a guarda templária está fechando o cerco qualquer mago é caça permitido estão sendo caçados como se fossem ratos alguém deve saber mais sobre isso eu procuraria por ela no bosque da podridão hum que nome bonitinho o bosque da podridão o nome não podia ser mais interessante antro de ralé e aberrações esse lugar ninguém decente das caras por lá é por isso que você acha que eu deveria procurar minha amiga lá? não quis ofender eu posso ser o pinto fora seu guiado eu não sei reza a lenda que é um lugar para aberrações e esquisitos você se daria bem por lá pode ser o negócio é que tenho que saber como chegar lá dizem que se pode chegar lá pelos esgotos mas vai ter que entrar neles por fora da cidade poucos sabem por onde no entanto pergunte ao mendigo ou encontre um ladrão e siga-o mendigos e ladrões precisam pagar tributo ao rei dos mendigos dizem que fazem isso no bosque quer dizer que os mendigos locais tem um rei? com coroa, cetro e tudo mais? eu não zombaria parceiro o rei dos mendigos é um apelido sim mas para um homem que todos em novigrade respeitam muito só tenha cuidado o próprio Meng nem vai naquele bosque alguém me chamou? por que será? é o Minji? a guarda templária levem esses ladrões asquerosos para o confessionário mas senhor, qual é a acusação? esta é a loja de alguma feiticeira vagabunda você acha que isso te dá o direito de roubar os bens dela? toma roubado feiticeiras e magos de todos os tipos são criminosos mas de acordo com a lei a guarda templária fica com a posse dos bens deles e a lei ainda é respeitada em novigrade toma se arrombou não conhece da lei sabia que um morcego consegue varejar uma mariposa a quilômetros de distância? e eu quero saber de morcego vei o negócio é matar dragão não tenho muito interesse em animais pequenos sei o que você faz vê esses olhos amarelos em meio a gentalha da praça imediatamente já reparou como esse povinho ama as chamas? o fogo eterno consumirá todos eles em um dia de um jeito ou de outro e assim como os morcegos sentem as mariposas eu sinto as aberrações e começo avisando-as novigrade não é um lugar para sua lara quem é você para dizer o que é onde é meu lugar se eu vier ouvi dizer que novigrade não é um lugar para malos agora você está me dizendo que não é um lugar para bruxos então o lugar é para quem? pessoas de bem que pratiquem a fé verdadeira no fogo eterno não posso fazer nada com você agora mas fique sabendo que sei que você está aqui um deslize, um erro você cometerá um erro, é inevitável e serei o primeiro a saber quando isso acontecer seguirei o procedimento padrão o que usamos para qualquer aberração mágica que ousa macular o ar desta cidade a gente se vê beleza não tenho medo de você tomara que a gente se veja bem no combate com a espada na mão ou melhor sem a espada para dar um humor na sua cara o arrombado procure por ladrões como é galera? procure por ladrões na praça principal e siga-os com cuidado fale com o mendigo sobre o rei dos mendigos acho que aqui a gente tem que simplesmente escolher uma dessas duas opções que foi o que o cara lá falou encontrar um mendigo ou um ladrão mas antes disso vamos escolher a casa da Queira da Tris para ver o que a gente encontra aqui escova de cabelo só a Tris usa uma dessas que eu saiba o que as outras manhã não pediu cabelo não? que eu saiba e vai fazer um mundo sentado sabe ai tem muitos livros esses livros esse conforme é o uso e a gente busca e uma das mãos o que é que a gente gosta que é de ir bastante livro aqui vamos coletar todos esses livros os amuletos estão emanando magia tem que ser a Tris ela era alérgica a poções Ah, ela não era que nem a Keira não, que fazia umas mandiguinhas com poções. Olha que mais coisa aqui ó. É da atriz, ela não as deixaria no chão. A rosa da lembrança, toda seca. Onde ela arruma essa rosa da lembrança? Pra lembrar de quem? Bom, coletamos tudo aqui na casa da atriz, ou quase tudo né. Agora vamos lá. Você é ladrão? É ladrão. É, achei um já. Eu espero um comportamento exemplar seu tratante. Porquando eles venderam aquele imóvel magnífico? Quem é o safado aí dos dois? Olha lá. Ele é mais cuidadoso do que eu pensava. Não posso chegar perto demais. Como ele é cuidadoso? Ele roubou na frente do outro cara. Esse é um ladrão besta esse aí. Bom ladrão besta, velho. A não ser que o cara que estava atrás dele fosse parceiro né. Senhor, senhor, piedade. Dê uns trocados pra gente. Minha mãe está doente e se eu não der comida pra ela, bom, ela pode morrer de fome. Tá, tome. Obrigado, meu bom homem. Gostaria de ouvir minha triste história? Não. Fica pra próxima. Estou com pressa. A minha é mais triste ainda. Se eu contar você chora. Alguém está indo só. Dispação aí de lugarzinho. Entrando no bebo, saindo em outro. Olha, trocou de bandido. Safado, mano Um rouba, passa pro outro Um rouba, anda num monte de um gato Passa pro outro, outro rouba pro bicho O negócio aqui é louco Vamos lá, vamos seguir esse pilantro Meninos, vamos pra casa, meninos Na vida o negócio é se arriscar e não se foder É isso aí Um bom dilema O problema é que geralmente quando você se arrisca, você se pode Sua mãe é maltrapilha Sou maltrapilha, mas tenho uma espada boa aqui Machado Quem beijar o seu rabo hoje, morrerá amanhã Deu hein, esses caras tem cada linguagero A porra aqui Os caras estão me olhando ali Chegou Maluco, ninguém tá vendo não Bom, aquele já foi embora, agora tem que ir lá onde ele parou Abra E aí, bigode Quem é você e o que você quer Estou observando a paisagem Fiquei com vontade de saber o que tem atrás desse portão Meu cunhado era curioso As minhocas já comem ele há cinco anos Porra Dê uma olhada, o que você está vendo? Olhos amarelos, espadas, um assassino mutante, acho Ouvi dizer que este lugar é um ponto de encontro para gente bizarra Pois é verdade Se souber a senha, entra de graça Se não souber, tem que contribuir com a manutenção do bosque É, não sei a senha não Não sei a senha Então pague Eu vou pagar porque eu não consegui ainda aumentar o meu nível de... De... De entrenamento dos caras Opa Logo que você me deixar as suas armas Elas estarão seguras no meu armário É, tem que deixar Está bem Cuide para não perdê-las Não se preocupe Estarei esperando por você quando terminar seu assunto com o rei Se você arranha a minha espada Eu vou cobrar Eu vou colocar fora esse seu bigode Encontre-se com o rei dos vendidos Qual é o problema? Não consigo enxergar com um dos olhos, meu senhor Mãe, olha o que eu encontrei Este é a gente Bem, cada vez mais pessoas Já estava na hora de deixarmos uma coisa clara, feiticeira Sim, passou da hora Eu e meus homens conseguimos nos virar sem sua ajuda Ou ajuda de qualquer outro mago Mas vocês, bom Sem nossa ajuda, são alvos fáceis para a guarda templária Era convencido? Quem vem aí? Ah, Tris, como está bonita a galera Nossa Vejo que se conhecem Está linda, cara Vejo que se conhecem muito bem Eu me perguntava se você seria capaz de me encontrar, bruxo Seus espiões te disseram que eu estava procurando o Bosque da Podridão? Meu crânio já teria virado uma casa para a peixe de rio se eu não soubesse das coisas E façem-me o favor Bosque da Podridão? Que nome feio para os condrejos tão ajeitadinhos Você não acha? É Então como você chama essa espelunga? Não sei Que tal o Jardim da Liberdade? Para um homem que arranca a contribuição de mendigos e ladrões, você é romano Nossa, que linda a roupa da Trisca O que você chama de contribuição, eu chamo de impostos O que você chama de ladrões, eu chamo de funcionários esforçados da rua Veja bem, bruxo Tem meus planos Planos sérios Planos abrangentes de reconstruir esta cidade de cabo a rabo Já pensou em conseguir uma vaga no Conselho Municipal? O Conselho Municipal é um bando de marionetes E o titeteiro é a hierarquia da Igreja do Fogo Eterno Começou há pouco tempo, ou seja Quando o Radovide e seus caçadores de bruxas assumiram o comando Não tenho interesse em um poder de fachada Um verdadeiro visionário Bom dia A chamada cidade livre de Novigrad Será livre de verdade No entanto Ah, que seu rei você então Precisamos nos livrar da superstição Ficar falando merda sobre a essência sagrada do Fogo Eterno É uma bobagem infantil Aparentemente não Tinha uma multidão animada na execução Quase toda de adultos Qualquer bando de ralé vibra ao sentir a caatinga de carne em chamas Porém um dia o povo entenderá que o Fogo Eterno não passa de uma coleira em volta do pescoço Este lugar é chamado de Bosque da Podridão Mas é o resto de Novigrad que está podre Este é o último bastião da normalidade Da sanidade Da razão Na verdade fico feliz por alguém como você ter dado um jeito de entrar em nossa cidade Porque ela será nossa cidade um dia, Geraldo Pode escrever o que estou falando Será nossa cidade ou sua cidade? Sim Minha E dos meus amigos Mas essa história fica pra outra hora Do vírus, hein? Por enquanto vou deixar vocês dois a sós Porque dá pra ver que Bom É homem o que vocês estão precisando Geraldo, preciso cuidar de várias coisas na cidade Claro, meu amor Será um prazer acompanhá-la Tava com saudade de você, Kira Caraca, Kira A Kira pegou já de jeito Que eu não consigo esquecer dela Qual é o acordo entre vocês? É triste, Geraldo É triste Claro, que nem tá Olha Olha Certamente voltarei em breve É bom ouvir palavras gentis Mas o meu amigo precisa das suas armas Claro, estão comigo Eu disse que as teria e devolveria Por isso estou devolvendo Aqui o seu lixo Obrigado Você se cuide, senhorita Passa no seu pescoço e eu vejo que é lixo Seu bigode de arame Imagino que estejas em 9 grade Para cuidar de negócios importantes, não é? Claro, amor Importante é pouco Estou procurando uma pessoa Quem exatamente? Uma jovem Que é como uma filha pra mim Ela? Aqui? Não Impossível Ela passou por aqui Há testemunhas, evidências Eu estava torcendo para você ter ouvido alguma coisa Você está aqui há um tempo Preciso que você me ajude a encontrar alguma coisa Qualquer coisa Um rastro Claro que farei tudo o que puder Quem pode ter mais informações? Cigatriz Vamos lá Tem que cuidar porque ela não pisava no vestido dela Senão ela fica pelada Olá Clung Consegui os ingredientes do incenso mágico Sim Mas com dificuldade, digamos assim Eu andava pelo canal com um saco cheio de mercadorias para você Olhei para cima e percebi um trio de guardas templários vindo da outra direção Vá direto ao assunto Clug Hoje não tenho tempo para uma das suas longas histórias Espere Um saco cheio de itens mágicos e eles estavam vindo bem na minha direção Não fico com medo à toa, mas comecei a suar frio no cu na hora Ai, cara Ai, cara Para atirar, né Posso fazer isso Eu pego para você, amor Perto do guindaste Na segunda ponte saindo do porto Eu não esperava tanta dedicação Eu já queria tomar um banho mesmo Vamos Pare Ouviu isso? Estou atrás da gente O idiota não cedeu até eu começar a alfinetar o calcanhar dele Todo homem tem seus pontos fracos Interroguei um mago uma vez A dor não o acertava Arranquei suas unhas Esmarquei seu saco Nada Acabei descobrindo que ele morria de cótegas Coloquei um besouro na barriga dele e coloquei uma caneta em cima O cara quase ficou louco Temos sorte dessa vez, mas Melhor você ir embora pelos tempos O sapão está no piso Cuide-se, Clug E você é meio Você é meio baitona Você pegou os itens da Mary Gold E não trouxe para ela Cara, que mancada Seu vacilão Só por causa disso Vou coletar tudo que tem no teu barraco Sai da frente, mano Temos sorte dessa vez, mas Melhor você ir embora pelos tempos É, só que não é espada Ali é Tá com machado Machado não congeia não A cidade livre de novidade A cidade livre de novidade O nome costumava significar alguma coisa Foi por esse motivo que tantos magos vieram para cá Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se inscrevam no canal Deem seus comentários Um abraço Um abraço Um abraço a todos Valeu Até a próxima Fui Você não sabe o que está perdendo A água está até grossa De tanto óleo forte Imagino que vai fazer muito bem A minha pele Um abraço a todos